Fala meu irmão, tudo bom? Graças e paz. E aí, sou cristão, posso investir em treino esportivo? É pecado? Posso ou não? Essa foi uma pergunta que me mandaram no vídeo que eu gravei sobre ações, então o vídeo mais comentado aqui do canal, do Youtube, não sei se você está assistindo no Instagram. E se você está no Youtube, também compartilha no Instagram, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. E aí, Roger, comenta sobre o vídeo, faço um vídeo comentando sobre treino esportivo, se eu posso fazer ou não. E aí, teve uma discussão boa ali, bem esclarecedora, e resolvi comentar isso aqui para poder ajudar mais pessoas. Treino esportivo, você precisa primeiro entender o que é treino esportivo. Então, você vai lá com o sistema de aposta, onde tenta buscar, ser parecido com a bolsa de valores, onde tem várias empresas, lá coloca vários times e cria uma bolsa, onde você vai apostar de acordo com os estudos que você vai fazer de cada time, se aquele time tem tendência de ganhar aquele jogo ou não. E aí, você aposta o placar, você aposta o valor, o seu time vai ganhar, qual o placar, e você faz enúmeras apostas lá dentro. Então, não é um investimento, não é um estudo igual o que você tem que fazer para um investimento, você vai fazer um estudo para uma estratégia para apostar, melhorar a sua aposta. E já vi casos com um amigo meu, mesmo ganhando, dificultaram para ele fazer o saque do recurso, então tudo faz para você ficar preso dentro da plataforma, inclusive ele ficou bem viciado com isso, ele saiu do mercado de investimentos, foi ficar só mexendo no controle esportivo, depois ele parou porque viu que facilitava somente a banca e não a ele. Então, nada mais é do que aposta. E aí, eu te devolvo até uma pergunta como Jesus Cristo te devolvia, né? Você costuma fazer aposta? Você tem hábito de ir em cassino? Você tem hábito de ir em corrida de cavalo para apostar e não para ver a corrida? Corrida de automóvel você costuma apostar? Você joga em Mega Sena? Como é que é o seu estilo de vida se você tem esse hábito? E a respeito de aposta, eu diria alguns conselhos bíblicos, né? Então, Gênesis 3, 19 fala que solta o rosto como merece o pão. Provérbios 13, 11 diz que aquele... Vou até falar para vocês aqui, como referência aqui dentro da Bíblia, tá? Provérbios 13, 11, ele diz o seguinte... A riqueza de procedência vã de unirá, mas quem ajunta o próprio trabalho aumentará. E o 28, eu acho bem bacana, que 28, provérbios 28, 19 e 20 diz assim... O que lavar a sua terra verá fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartarão de pobreza. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Então, essas trades, né? Essas apostas, né? É chamado muito... Atrai muito pela ganância do ser humano, de querer ganhar dinheiro fácil. Quando as pessoas entram por esse caminho, acabam perdendo todos os seus recursos. Você já deve ter vindo alguém que perdeu todo o dinheiro da família, um empresário, alguém que tinha uma boa condição financeira e perdeu tudo com os jogos. Por quê? Isso vicia. Então, a parte do nosso cérebro que libera prazer, né? É um hormônio chamado dopamina. E quando você se envolve com álcool, drogas, alguns jogos que você é muito viciado em videogame, libera prazer quando você muda de fase. E os jogos de azar afetam essa área do nosso cérebro aqui, onde você tem muito prazer. Libera no momento prazer de seus ganhos, porém você sempre vai buscar o prejuízo. E você fica viciado naquilo ali, independente, e buscando sempre aquele prazer do primeiro momento que você ganhou. E nunca consegue mais alcançar esse prazer. Então, por isso que você tende a sempre perder e ficar viciado. Isso é o ruim dos jogos de azar, onde só quem ganha é o cassino. Todo o ambiente é preparado pra pessoa perder. Assim, o ambiente também de uma corretora, ela tem o parecido ali de um treino esportivo, ou qualquer... na grande maioria de corretora, bem parecido. Não só corretora de opções, mas não só corretora de treino esportivo e também até mesmo mercado financeiro, tá? As cores assim, assim, é muito ao de um cassino. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, Roger, no final, é pecado ou não? Então, eu, a Bíblia não tinha ainda a prever isso. Não tinha isso na época da Bíblia, né? Que foi escrita. Então, eu não posso dizer dentro da Bíblia que a treino esportivo é pecado. Mas eu te falo com os princípios cristãos. E o princípio cristão é você acumular riqueza com o suor do seu rosto, trabalhando e investindo em algo que seja produtivo. Então, os princípios cristãos vão contra essas práticas de aposta. Por isso, eu não pratico e também não aconselho a ninguém a praticar e entrar para esse ramo de aposta. E até porque em aposta, as estatísticas são muito baixas dos que ganham. E ela sempre é para beneficiar a banca, o cassino ou quem é responsável pela aposta. Inclusive, eu deixo não só a referência da Bíblia, mas eu deixo um livro chamado O Poder do Hábito. Que é esse livro aqui. Onde ele tem um capítulo inteiro que ele fala sobre cassino, sobre aposta. Sobre o quanto que a nossa parte, o nosso cérebro é prejudicada nesse sistema de aposta. E o quanto que as empresas preparam todo o clima para a gente ficar viciado e perder todos os nossos recursos. E aqui ele fala uma história muito triste. Meu moleque perdeu todos os recursos dela e a herança que ela recebeu dos pais dela. O Poder do Hábito, o excelente livro. Então, resumindo. Não é pecado. Não está na Bíblia como pecado. Não posso dizer isso para você. Mas os princípios cristãos vão contra essa prática. Vão contra o sistema de aposta. Ros, na Bíblia foi lançou a questão de aposta. Foi para pedir a orientação do Espírito Santo. A gente pode falar isso em outro vídeo. Tá bom? Espero ter respondido a essa pergunta aí do nosso amigo. Se não me engano, foi do Luan. E que Deus possa abençoar o grande ambiente de sua vida. Se houver dúvida, coloca aqui embaixo no nosso canal. Aqui, debaixo aqui, para você tirar dúvida. E se você quer aprender a respeito de investimentos e tudo mais, continue seguindo nossos vídeos. Tem outras recomendações aqui embaixo. Temos o Clube RP lá, que é o Clube de Renda Passiva, que ensina do básico. Que tem realmente ensinar a respeito do mercado financeiro. Se você quer aprender, por R$29,90 está esse clube. No lançamento dele, agora em 2021, não sei quando você vai estar assistindo. E tem muito conteúdo aqui a respeito de investimento. Tá bom? Graças e paz, saúde e prosperidade. Deus possa abençoar e iluminar a sua vida. Se você gostou, dá o joinha. Comenta aí embaixo, tá bom? Grande abraço e compartilhe com outros. Grande abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.